E aí, galera! Como vocês estão, meus anjos? Tudo bem? Vocês ainda estão confusos? Então fiquem tranquilos que hoje eu estou aqui no laboratório de pediatria pra falar sobre mais um curso pra vocês. E o curso de hoje é Enfermagem. Tá curioso? Quer saber um pouquinho mais sobre o curso de Enfermagem? Então roda a vinheta que eu já venho aqui pra falar pra vocês. Tudo bem? Ajuda aí no ST! O enfermeiro precisa gostar de cuidar das pessoas, gostar de trabalhar em equipe e ser atencioso. Além de cuidar da saúde das pessoas, o enfermeiro também promove ações educativas com a população, avalia o estado de saúde do paciente para propor os cuidados. Ele também é responsável pela higiene, pela alimentação, pela administração de remédios, pelos curativos. E atua na prevenção, na promoção e na recuperação da saúde de uma forma integral e contínua. As principais matérias do ensino médico que você vai encontrar aqui no curso de Enfermagem são Biologia, Química e Matemática. Tá, Bárbara, mas o que um aluno de Enfermagem vai estudar? O aluno de Enfermagem estuda todos os sistemas do corpo humano, os órgãos, tecidos, doenças e o efeito dos medicamentos no corpo humano, alterações físicas e psicológicas que podem causar doenças, o cuidado do paciente no hospital em períodos de doenças, traumas no pós-operatório. E por último, mas não menos importante, o estudante de Enfermagem também vai aprender a atender em situações de emergência. E você pode estar se perguntando, tá, bacana, mas o enfermeiro só pode trabalhar em hospital, em clínica? Gente, tem tanto, mas tanta opção para o enfermeiro trabalhar? Vocês não vão acreditar. Ó, além de trabalhar em hospitais, em clínicas, o enfermeiro também pode trabalhar em centros de estética, em consultórios, ele pode trabalhar nos postos e unidades básicas de saúde, atendimento de urgência e resgate, atendimento domiciliar, em laboratórios de análises clínicas, ambulatórios empresariais, em centros de pesquisas clínicas, na indústria médica hospitalar, ensino técnico e superior, na gestão de instituições de saúde e em órgãos governamentais, na assistência e na gestão nessa área da saúde também. Então é isso, galera, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você já é inscrito, não se esqueça também de acionar o sininho de notificações, deixa o seu like, comenta, compartilha com os amigos e fica ligado porque toda segunda ao meio-dia tem um novo vídeo de um novo curso aqui para vocês, tá bom? Então é isso, um beijo, até a próxima e tchau! Tchau, tchau!